Música Basicamente, uma pesquisa de uma forma geral foi introduzir atividades do circo com relação ao equilíbrio de material, do próprio corpo, manipulação de objetos, acrobacias individuais em duplas para crianças da faixa etária de 3 e 4 anos. Eu escolhi o circo porque ele é parte da nossa cultura e as diretrizes curriculares que orientam a educação infantil prevêem que as crianças entrem em contato com diversas manifestações culturais, como as lutas, as ginásticas e o circo engloba esse conteúdo também. O objetivo da minha pesquisa, além de introduzir o circo na educação infantil, foi avaliar o desempenho motor de 30 crianças da creche área da saúde aqui da Unicamp, da CAS. Para avaliar, eu utilizei um instrumento que chama Escala de Desenvolvimento Motor e avaliei habilidades motoras que foram coordenação motora global, coordenação motora fina, equilíbrio, esquema corporal e organização espacial. Pela análise e aí o resultado dos resultados que eu tive no pré e no pós-teste, foi possível verificar que as crianças tiveram melhora no desempenho motor de coordenação motora global, equilíbrio e esquema corporal. Como uma das conclusões que a gente pôde chegar ao final do trabalho, foi que o circo pode sim ser introduzido na educação infantil, mas desde que seja adaptado a essa faixa etária e que ele contribui não só com o desempenho motor, como ele também é um caminho para inserir a criança nessa manifestação cultural. Além disso, o circo promove um estado emocional na criança quase sempre associado à alegria, o que é muito positivo para trabalhar porque as crianças ficam mais receptivas. Tanto no PIBIC quanto na SBPC em São Carlos que eu participei, é interessante ver que as pessoas se interessam pelo que você faz. principalmente na SBPC, porque como é um evento nacional, muitas pessoas do norte, você convive ali nesses dias, e elas se interessam em perguntar o seu trabalho, então é bom saber que o seu trabalho vai ser útil, que uma pessoa lá do norte talvez use para tentar colocar o circo na educação infantil, por exemplo. EEP. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho